Eu acho que a gente, de fato, do ponto de vista da questão ambiental, estamos numa situação de uma dificuldade com o governo brasileiro, como há muitos anos a gente não esteve, exatamente por essa visão da presidente, pelo fato de que a gente tem um Ministério do Meio Ambiente, que abriu mão, digamos, de ter a defesa da questão ambiental como o seu centro e se colocou no papel de ser aquele que vai contribuir para viabilizar o crescimento econômico da forma como ele está definido pela presidenta. Então, a gente hoje tem uma dificuldade muito grande. O Brasil, no último ano, teve, a gente está fazendo, inclusive, avaliações profundas sobre isso, mas teve retrocessos que a gente não via há 20 anos no país, do ponto de vista de legislação, de aplicação de políticas, de posicionamentos. Então, o que a gente espera? A gente já sabe que a gente não pode esperar os nossos sonhos, que a gente tem que transformar as nossas expectativas em coisas realizáveis. Então, isso já significa que a gente tem que se colocar numa posição de uma lógica realista. E eu acho que a gente espera que a Rio+, 20, permita uma maior visibilidade daquilo que, efetivamente, o governo brasileiro está fazendo em relação à questão da sustentabilidade, para o bem ou para o mal, numa perspectiva de valorizar aquilo que, efetivamente, o país avançou, mas também numa perspectiva de criar certos constrangimentos em relação àquilo que vem retrocedendo. E eu acho que a gente pode até cair mais na questão do constrangimento, levando em consideração a própria expectativa que o governo sinalizou. Quer dizer, a ministra do Meio Ambiente deu uma entrevista durante o Fórum Social Temático dizendo que a Rio+, 20 vai ser um marco, vai marcar a diferença para o futuro do planeta. E eu fui me perguntando de que planeta, porque acho que tem uma distância aí entre o que, efetivamente, pode fazer uma diferença maior, compromissos que façam uma diferença de você já sair da reunião sabendo, não, isso fez a diferença, ou uma agenda que pode vir a fazer a diferença no futuro. Mas, se a gente olhar, inclusive, a questão dos prazos, é curioso, porque cada reunião que a gente vem tendo, na Convenção de Clima em Durban, os prazos vão sempre se esticando mais, 2015, 2020, 2030, entendeu? É sempre lá para frente, porque a gente não pode esperar a solução antes. Então, acho que, em relação ao governo brasileiro, a expectativa da gente é contribuir com a valorização daquilo que é efetivamente positivo que o Brasil tem a mostrar, mas não permitir que o governo utilize a Rio+, 20, como uma vitrine para se colocar num papel de liderança em relação a questões onde, efetivamente, ele não pode liderar porque não está cumprindo o dever de casa devidamente.